Essa é a lagoa de passagem de cavalos, uma linda lagoa, a água ainda é límpida, mas infelizmente, como se é de esperar, a estupidez do ser humano, o ser humano traz lixo, e a falta de educação e consciência faz com que ele deixe o local. Então dá uma dor no coração saber que a lagoa está tão suja, monturos de lixo jogados na beira, por muitos farofeiros, que por aqui vem, olha só, sou pescador amador, um dos poucos locais ainda que presta para pescar na nossa região, no que concerne a água doce, é a lagoa de passagem de cavalo. Que fica perto do São José do Mepibu. Olha só, que desmantelo de lixo. É uma pena, uma pena mesmo, essa lagoa está desse jeito. Estou com vontade de encabeçar em um movimento aí para limpar essa lagoa. Aqueles que estão vendo esse vídeo, que vem sempre a lagoa de passagem de cavalos, que tomem consciência e lutem contra essa agressão contra a natureza. Eu queria saber quando é que o homem vai aprender, que ele não deve jogar lixo no local. É uma questão, sim, de educação. Mesmo que a pessoa não tenha tido uma educação, alguém não tenha falado para ele dessa consciência ambiental, mas eu acho que é intuitivo isso. Eu acho que o homem tem que... Pô, se eu jogar vai ficar o lixo, então é melhor eu levar. Mas é isso aí. Vamos ter esperança que um dia muda. Então, vamos lá.